Música Meraba! Transporte MetaBee! Distribuição Fox Films Chame os amigos Música Vai começar a cyber-luta até cair Vamos, Meraba! Não perca o controle E ao topo vamos subir Mais força, mais força Música Música MetaBee! MetaBee! MetaLutadores! MetaBee! Cyber-luta! Vamos lá! MetaForça! MetaBee! 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 É uma medalha rara. Pode olhar, mas não pode botar a mão, hein? Mas é a mesma medalha de sempre. Olha direito, joque de vassoura. Ela se meta e transformou. Foi para o próximo nível. Mas qualquer medalha cresce assim quando conquista mais habilidades. O quê? Jura? Todo mundo sabe disso. É verdade. Mas Metabi deu provas de ter uma medalha muito rara. Doutor, ainda não pagou por esse sorvete, sabia? Não se preocupe. Agora lembre-se que aquela medalha vem com muitas responsabilidades. Você tem o dever de defendê-la das forças do mal. Não pode permitir que a meta-força caia nas mãos erradas. Não se preocupe, doutor Aki. Ninguém vai conseguir botar a mão na medalha rara do Metabi. De agora em diante, o Iki e eu somos uma meta-força para valer. Iki! Não percebe que está perdendo a melhor matéria de todos os tempos para o jornal da escola? É muito melhor do que o meu texto de como a aula de economia doméstica não tem nada a ver com economia. O que é isso? Iki, Metabi? Terceiro lugar? O que? Verdade. Puxa vida, me belisca. Pronto. Tó. Ah, eu não tô sonhando. Legal. Terceiro lugar, Metabi. Olha, estamos em terceiro. Em terceiro lugar na classificação. E daí? Grande coisa. Não é o mesmo que estar imprimindo. O quê? Mas, Metabi, é uma grande coisa, sim. Vocês estão em terceiro lugar no Japão inteirinho. Ah, eu ficaria animado se fosse um medabot normal. Mas eu sou o Metabi e tenho a meta-força. É isso aí. E com isso, vamos tomar muito suco de uvo na Copa Mundial de Cyberluta. Pode crer. Ih, já tá se achando? Você só tá no terceiro lugar. Olha. Tá vendo esse cara? Ele tá no primeiro lugar. E daí? Meda Lutador Espacial X? Quem é esse cara? E como é que ele tá em primeiro lugar? Ele nem tem o nome verdadeiro. Eu também nunca ouvi falar dele. Estranho não ter colocado o nome verdadeiro. Ah, vocês vão adorar isso. Olha só quem tá em segundo lugar. É o Koji! Não! O quê? Tem que chame a polícia. Fomos roubados! Isso é impossível. Segundo? Como é que o Koji conseguiu uma classificação melhor do que a nossa? Olha! Eu sou! Pode me dar seu autógrafo. Me dá um caixa pro seu cabelo. Pode estar em segundo lugar, mas você é o primeiro pra mim. Obrigado, garotas. Eu tenho que ir. Oi, Karen. Já ficou sabendo? Oi, Koji. Sabendo do quê? Disso. A última classificação das Cyberlutas acabou de sair. Verdade? Ah, puxa! Bom, não precisa me dar os beijos de parabéns agora. Pode guardar pra quando eu vencer o campeonato mundial de Cyberluta. Isso é incrível! O Wiki tá em terceiro! O quê? Ai, mas eu fui melhor do que ele e eu fiquei em segundo lugar! Impressionante! O Wiki só tá lutando há um ano e já tá em terceiro lugar! Ai, eu tô tão orgulhosa! Ele é tão talentoso! Mas eu fui melhor do que ele! Senhora, tem rio! O que acha do sucesso do seu filho? O que é isso? Estão fazendo uma festa surpresa pra gente? Sim, bem. Wiki pode não ser o melhor aluno, mas pelo menos ele é um bom medalutador. O quê? Mãe! Oi, Wiki! Seja bem-vindo! Wiki, por favor, poderia nos dar uma declaração? Estou aqui ao vivo com o Wiki Tenryu, o terceiro melhor medalutador do Japão. Wiki, a nação precisa saber como está se sentindo. Eu, eu, ele... Esse é o meu garoto. Wiki, enquanto pensa na resposta, que tal algumas fotos? Legal! Ótimo, muito bom, garoto! É ótimo! Beleza, Meta B? Pega o meu lado fotogênico. Com licença, com licença! O que você está passando? É a sua! Érica! Desculpem, mas esta entrevista está acabada. Eu represento o jornal de Riverville, o jornal da escola de Iki Tenryu. Eu tenho absoluta exclusividade sobre essa história. O que? Um jornal de escola? Saia daqui, garota! Esta história não é só sua! Meta licença, estamos no ar, sabia? Desculpa, Érica, mas essa é nossa hora. Entendi, e você é a grande estrela. Iki, suas vitórias colocam você em terceiro lugar, mas tenho certeza de que sabe que para representar o Japão no torneio, precisa manter seu ritmo de vitórias. Somente os três finalistas farão parte da equipe do Japão. Diga em suas próprias palavras se está confiante. Nós vamos até o fim, porque eu tenho a mé da força. Mé da força? É isso aí. Aí, Iki! Os malucos! Escuta aqui, é melhor você baixar essa bola. É, isso mesmo. Até agora você teve muita sorte. Sorte? Olha, eu devia! A chefe quer falar com você, Iki. Anda, chefe. Vem aqui e fale para esse cara o que você está pensando. Iki! O quê? O que você quer? Você saiu bem. Fico orgulhosa de ter sido sua professora. O quê? Pai, chefe! Do que você está falando? Você nunca me ensinou nada. Meu amigo, Iki. Lembra quando era um perdedor sem nenhum meda-bote? E então eu apareci e disse, Oi, amigo, me deixa ensiná-lo a ser um meda-lutador. Você se lembra? Não, eu não me lembro. Agora tira a mão de mim, tá bom? Você está me assustando. É, pode crer. Ah, sim. Eu te ensinei direitinho, Iki. Camaradagem e amizade são luxos que um meda-lutador como você não pode ter. Vá, me dê orgulho. Orgulho de ter aceito um garoto problemático chamado Iki. E transformá-lo em campeão mundial. Como é que conseguimos ser o que somos hoje? Bom, para ser sincero, somos bem autodidatas. Só podemos agradecer a nós mesmos. É isso aí. Iki, como você ousa? Eu fiz de você o meda-lutador que é hoje. Por que você beijou minha cabeça? Ora, ora, querida. Mas que gênio. Estou só mostrando para vocês como é fácil fazer as pazes. É claro, se não podem fazer isso, porque não resolvem as coisas com uma ciberluta. Senhoras e senhores, que alteração dramática nos acontecimentos. Há alguns momentos, um meda-lutador local relutantemente desafiou Iki para uma ciberluta. Ah, mal posso esperar para ver o Iki em ação. Obrigado pelo desafio. Sempre quis dar um pedagogo sem rede nacional. Tem certeza que não quer mudar de ideia? Claro que eu tenho certeza. Mostra para eles quem é a chefe, chefe. Está combinado. Obrigado. Permita-me dizer que é uma grande honra para mim o senhor juiz arbitrário essa ciberluta. Para todos vocês, estimados membros da imprensa, meda-lutadores prontos? Muito bem, meda-bots, ciberluta! Então lá vamos nós, vamos lá. Pepe Cat, atacar! Meda-força, um golpe, vai! É! Iki! O que eu faço para usar novamente a meda-força? Você não consegue nem durar? Pepe Cat, salta o relâmpago! Meta-B, o que você está fazendo? Levanta! Agora, usa a meda-força! Pronto, eu estou de pé. Agora me diz, como eu faço para usá-la? O quê? Bom, eu não sei como usar a meda-força. Pensa depressa, está legal? Ataque de chave! Ataque! Parou de funcionar! O vencedor é Pepe Cat! Chefe, a gente sabia que ia conseguir! Você venceu o chefe! É claro que sim! E vocês ainda tinham alguma dúvida? Bom, nós tivemos que arrastá-la até aqui, gritando e chutando. Gritando e chutando por vitória! E eu não vou parar até que eu chegue ao número um! Isso aí! É! Como aquele garoto chegou ao terceiro lugar? Não sei, mas se ele é tão fácil de derrotar, vou comprar um meda-bote para mim. Eu avisei vocês. A meda-força é uma força muito misteriosa. Nem eu, nem eu mesmo não sei como é que os meda-botes fazem para usá-la. Como assim não sabe? Não sei, por falar nisso, belas pernas, hein? É por pouco tempo, tá bom? Precisa nos ajudar. Se isso continuar acontecendo, a gente perde o terceiro lugar. Sim, bem, até pode ser, mas... O importante é não entrar em pânico, desde que a meda-força aconteça. É? Verdade? Mas e se não acontecer? Bem, então terão um problema sério. Mas também... Talvez tenha sido um acaso, algo que só acontece uma vez. O quê? E não tenha realmente o poder da meda-força, afinal. O quê? Mas então... Vamos aí, que eu não quero que vejam você chorando. Doutor. Tem muita coisa que ainda não sabemos sobre as medalhas raras. Por enquanto, só podemos esperar. Doutor, eu sinto muito por sua casa ter sido queimada, mas tem mesmo que ficar na minha loja o dia inteiro? Sim. Ataque de choque! Tia Dog, por quê? Vamos, Spike. Vamos continuar ganhando esses pontos. Mas, chefe, tivemos 30 cyber-lutas consecutivas. Por favor, chefe, tenha misericórdia. Spike, lembra quando disse que faria qualquer coisa por mim porque sou sua chefe? Sim, chefe. Muito bem, então para de chorar, Mingai. Comece a lutar. Eu preciso de pontos para conseguir ficar entre os três melhores. Com licença, permita-me dar um conselho grátis? Para evitar fraude, só ganham pontos na primeira cyber-luta com um novo oponente. Para mais pontos, tem que lutar com outra pessoa. O quê? E quanto a minha cyber-luta hoje de manhã com o Winky? Ela não valeu. E as minhas lutas com a chefe? Também não valeram. O quê? Nenhuma delas? Desculpe, agora terão que me dar licença. Estou atrasado para o meu banho de lama. Ah, chefe. Deve ter alguém com quem eu possa lutar. Tá bom, então. Olha isso. Um novo mega-lutador na cidade. Espera. Que belo meda-bote esse seu. Que tal me desafiar? Eu acabei de vencer o Winky Tenryu e ele é o terceiro melhor do Japão. Então, você venceu o Winky Tenryu. Bem... Do que? Isso é tudo patético. Isso não dá nem para o aquecimento. Mas que força. Quem era aquele cara, afinal? Cara, por que não podemos chamar a meta força? O que houve? Sabe, eu estou começando a achar que você não tem uma medalha rara. O que está dizendo? Ah, que isso? Você não lembra? Eu peguei a sua medalha no rio. Quais são as chances de alguém jogar fora uma medalha rara? Pega leve, Rick. É, eu tenho certeza. A sua medalha era só um lixo que alguém jogou para dar para os peixes. Qual é a sua? Se não parar com isso, eu vou dar você de comida para os peixes. Quem acha que eu trouxe até aqui? Ah, deixa eu pensar. É melhor estar pensando no meta B. Eu estava pensando em mim, seu... Para, para, para de brigar agora. Meta B, se a sua medalha evoluiu para o próximo nível, por que eu não evolui também? Fique fora disso. Deixa a gente em paz. Você deve estar pesquisando para uma matéria. Iki perde para os malucos e fica louco e arrasado. Ah, larga de ser convencido, Iki. Ninguém ia ler um artigo assim e ia ser muito chato e previsível. O quê? Eu não ouvi você dar nenhum conselho para o meta B. Hã? Durante a luta toda, eu só ouvi você dizer, meta força, meta força. Mas, mas eu... A coragem e a vontade de um meta lutador faz toda a diferença em uma cyber luta. O quê? Foi o que você disse na primeira vez em que você e o meta B lutaram juntos. E se não puder usar a meta força? Sua coragem e sua vontade trouxeram vocês aqui, não foi? Então confie em suas capacidades de novo, não vão deixá-lo na mão. Você tem razão. É, poderia escrever um livro de autoajuda. Quê? Ah, se liga, eu só estou dizendo isso porque estou preocupada. Não esquenta, não precisamos da meta força. Podemos fazer do jeito de sempre. Iki, tenho. Tenho procurado por você. Ei, o que está acontecendo? É, que barulho todo é esse? Esse é só o meu jeito de dizer oi antes de dizer vamos lutar. Vamos, Tenho. Vamos lutar! Não que me importe, mas... Quem é você, afinal? Sou o Dragon, seu concorrente para o torneio mundial de cyber luta. Ah, é? Deixa eu mostrar. É só isso? Não, também sou conhecido como Punhos Furiosos de Nagoya. Sei. Então, Sr. Dragon Punhos Furiosos de Nagoya, o que você quer, hein? O que tenho que fazer? Um desenho, talvez? Se derrotar você, o meda lutador número 3, minha classificação vai dar um belo salto. Assim que derrotá-lo, estarei mais perto das finais e vencerei o torneio mundial de cyber luta. E deixarei minha mãe sem orgulhosa. Você veio de Nagoya até aqui só para me derrotar? Isso mesmo, Wikitengio. Seu meda-bote é meu. Spitfire. Especialidade soco. Está combinado. Eu, o Sr. Juiz, declaro oficialmente uma cyber luta de submissão. Meda-lutadores prontos. Meda-bots. Cyber luta. Cuidado, Meta-bots. Mas o que... De basear com a filagão, está me deixando o meda torto. Agora, mini-mina. O que? Puxa, eu não acredito. Ele pode fazer com que essas mini-minas lancem um ataque de qualquer direção que ele quiser. Você está cercado, Meta-Bee. Não vai a lugar nenhum. Não vou aguentar outro golpe desse. Cadê a Meta-força quando precisamos dela? Se pudéssemos... Não, dessa vez não. Eu não posso pensar desse jeito. Agora não. Rick, o que eu faço? Espera um pouco. Aquelas Meta-bossas que ele tem, as pernas estendidas, são a prova d'água. É isso aí. Meta-Bee, vai! Pula no rio! Hã? Por que você... Sim, o Meta-Bee está ouvindo em alto e bom som. Depressa, Meta-Bee. Aonde você vai? Fica aí, Speedify. Ele não pode ficar submerso para sempre. Pronto. Vá pegá-lo! O quê? Isso aí! Isso. O Meta-Bee e eu atraímos você para cá para poder usar uma surpresinha de rastreador de mísseis. Chama-se Poder Mental. Não pode ser! Nunca deu esse comando para ele através do seu Meda Control. Ele não precisou. Sempre ele estava pensando só de olhar no olho dele. Bem, é melhor darem um olhar de despedida, porque essa luta ainda não acabou. Regenerador! O quê? Meta-Bee, não abaixe a sua guarda. Ele se auto-regenera. Speedify também é conhecido como Dragão Invencível. As meda-peças dele podem se curar instantaneamente, o que faz dele um ótimo parceiro para as lutas. Ele é um ótimo parceiro para as lutas. Vamos lá. Feat fire ataque! Hora de pegar pesado. O que é isso? Venha uma laser! Bela tentativa, mas não pode fazer um bom metabote parado! Continue atirando, Metabi! Chega oi pro meu amiguinho! Metabi, eu não posso perder pra esse cara de jeito nenhum! Você quer chegar ao topo? Precisamos vencer, vencer e vencer! Você vai conseguir, Metabi? Ele está se alto, consertando mais rápido do que possa atirar! Metabi, os olhos dele estão brilhando! O dispositivo de regeneração deve estar na cabeça dele! Pode dar tchauzinho, amigão! Parou de funcionar! O vencedor é Metabi! Conseguimos, Siki! É o trabalho, amigo! Essa Cyberluta foi incrível, gente! Iki, Metabi, vocês dois vão para a primeira página de amanhã! Eu não comemoraria ainda! E agora em diante? Todos os merda lutadores do Japão estarão desafiando você! Eles querem o seu lugar na classificação geral! E... é melhor você se cuidar! Ele tem razão. As verdadeiras batalhas começaram agora. Será que o Inky e o Meta-Bee podem enfrentar os desafiantes para as cyber-lutas que virão? Descubra no próximo episódio de Medabots. Na cyber-luta de hoje, Meta-Bee derrotou o Spitfire e mantém o terceiro lugar. Por enquanto. Mais Medabots! Mais!